Fala pessoal, beleza? Isso aqui é basicamente o último vídeo da minissérie que eu fiz de alguns orçamentos de PC. A gente sabe que vai ter uma mudança agora no AliExpress a partir de agosto. Então basicamente nós temos até agora o mês de julho pra comprar barato no AliExpress. Só pra vocês terem ideia, pessoal, eu comprei 10 mil reais de peças de computador, de coisa de cozinha, de coisas de tomadas inteligentes, tudo, cara. Tudo que eu tinha pra comprar, coisa pro meu carro. Cara, eu comprei muita coisa, deu 10 mil reais minhas compras, sabe por quê? Porque agora é a última chance que nós temos de forma oficial de estar comprando o AliExpress sem as novas mudanças. As novas mudanças, do jeito que estão falando aí, a gente vai ver em prática se realmente vai ser desse jeito. Mas a lei que vai ser aprovada e vai estar em vigor agora a partir do dia 1º de agosto, basicamente diz que no ato da compra você já vai ser obrigado a pagar as taxas. Então não vai ter mais aquela do produto, você comprar o produto no valor que está aparecendo no site e torcer pra não ser taxado. Não, pelo menos o que está dizendo lá, que nós iremos ter que pagar as taxas, infelizmente, já no ato da compra. Uma coisa muito ruim, que provavelmente vai ser o fim aí de comprar coisas mais caras no site do AliExpress. Estou aqui, inclusive, no meu Telegram, grupo de graça, vocês já sabem, tem promoções todos os dias lá. Está demais o Telegram, inclusive é muito bom vocês entrarem, porque assim que a gente tiver atualizações lá, é a partir de agosto, certo? A gente vai atualizar pra vocês, inclusive, pessoal, estou indo pra São Paulo, porque vai haver uma reunião lá com o pessoal do AliExpress e eu acredito que lá eles vão dizer pra gente como é que o AliExpress irá funcionar a partir agora de agosto. Então todas as informações que eu tiver, que possa ser repassado pra vocês, com certeza irei falar com vocês, beleza? Porque é uma coisa realmente que vai afetar muito vocês aí. Também tem meu WhatsApp, pessoal. Agora estou com o sistema de consultoria de volta no WhatsApp, então lá eu consigo orientar você da melhor maneira possível. Você, às vezes, quer comprar um PC e não sabe que peça comprar, tem medo de ser incompatível, não tem problema. Me chame lá no WhatsApp, que lá eu vou conseguir te orientar da melhor maneira possível. Lá eu vou te mandar o melhor computador, o setup gamer possível, em base aí do seu orçamento, beleza? Pessoal, vamos começar o nosso computador aqui de R$4.000, já utilizando ele, o Ryzen 5 5600. Inclusive, eu gravei aqui há umas duas horas atrás um vídeo, né, onde eu comparei esse cara com o Ryzen 7 5800X 3D, que é o melhor Ryzen que tem para jogos dessa série M4. E me surpreendeu bastante o Ryzen 5, então agora eu vou recomendar ele sem medo nenhum. Inclusive, eu acho que até quando vai sair esse vídeo, já saiu esse vídeo do teste. Aconselho vocês a assistirem para vocês verem a potência que é esse cara aqui. Realmente é um processador muito fera, né? E esqueça esse valor, tá, pessoal? Está dizendo R$804, mas tem esse desconto aqui da loja de R$242. Então, se eu não me engano, vai sair na faixa de R$550 esse processador aqui. Muito bom, aproveita, galera, porque depois que o Ali acabar aí, você vai ter que comprar no Brasil muito mais caro e também outra coisa, tá? Essas lojas baixaram o preço por causa do AliExpress. Acabou o AliExpress, o que as lojas do Brasil vai fazer? Vai aumentar o valor. Aguarde isso, tá? Aguarde isso. Olha o que eu estou falando para você. Eu já tenho já informações sobre isso, tá? O que eu estou falando para vocês aqui é coisa real. Então, escolhemos aqui o nosso processador, extremamente bom. Ryzen 5, todo mundo já sabe da qualidade dele, já que aqui no canal já tem vários vídeos sobre ele, beleza? Então, a gente vai partir para a placa-mãe, que eu já escolhi essa B550M aqui, né? Da Horus, né? Uma placa-mãe excelente, cara. Você vai ter todas as conexões modernas, tu vai ter 4 slots para memória, tu vai botar qualquer Ryzen aqui da série M4 que vai funcionar sem problema nenhum. Então, realmente, é uma placa-mãe de alto nível, alto escalão para esse PC-Gamer que está ficando incrível. Vocês vão ver que, basicamente, esse PC-Gamer, pessoal, é o PC-Gamer de R$3.000, só que com algumas modificações melhores. Então, a gente, por exemplo, mudou o processador para um melhor, mudamos a placa-mãe para um melhor e também mudamos o CPU Cooler, o sistema de refrigeramento para o processador, que é algo obrigatório. Então, você já vê que a gente saiu de um CPU Cooler de R$100, né? Ali, que é esse daqui, do canto, né? Para um já de o dobro do valor, porque vale a pena demais. Porque esse daqui, além de ser melhor, né? Você também já vai ter ali um controle da sincronização dos LEDs RGB, cara. Então, o outro é eco-fixa, tudo mais. Esse daqui não. Você vai ter controle aqui dessas ventoinhas dos LEDs dela também, tá? Então, vai ser bem maneiro aí. Aqui, inclusive, está dizendo que é compatível com os principais sistemas ali de RGB, né? Caso você queira comprar outra placa-mãe que não seja da Gigabyte, suporta ali em todas as outras. MSI, ASUS, enfim. Então, é top demais esse CPU Cooler. Inclusive, já tem a avaliação de brasileiro aqui, né? Ele é até recente esse CPU Cooler. Ele apareceu no AliExpress, não faz tanto tempo assim. Mas já tem muito o Brasil que comprou. Olha só, galera, como ele é parrudo, velho. Ele é muito grande, velho. É animal demais. Então, vai deixar seu Ryzen 5 aí delicinha. Até caso você, no futuro, queira partir para um Ryzen 7, vai dar conta também, beleza? As memórias antes, escolhi aqui da Gloway, tá? De 3.600 MBZ, tá bom demais. Tem cupom da loja, então esse preço aqui vai cair bastante, tá? Esses 336 reais. E, cara, Gloway é uma excelente marca. A gente utiliza essas mesmas memórias aqui na nossa máquina de teste. Então, todos os testes que você vê aqui no canal, o PC que a gente utiliza lá, a gente utiliza essas memórias aqui. E 8 GB vezes 2, ou seja, 16 GB no total, já tá bom demais. Caso você esteja pensando no futuro, tu tem uma casquinha a mais aí, aí você pode optar já e botar aqui, ó, 2, que vai vir aí 4 packs de 8 GB, ou seja, 32 GB de memória RAM. Mas isso aí, caso realmente você precise, cara. Se só for jogar, recomendo mesmo, só pegar 16 GB, já tá bom demais. Placa de vídeo, eu vou continuar com ela, do PC de 3 mil reais, que é RX 6650XT, uma excelente placa de vídeo de alto nível. E pra ser sincero, pessoal, sendo sincero mesmo aqui, velho, 99% de vocês aí que estão me assistindo aí agora ficará 100% satisfeito com essa placa, velho, tá? Não vai precisar de uma placa superior a essa, porque ela roda todos os jogos, pessoal, sem problema nenhum, velho, tá? É porque a galera, às vezes, nunca teve PC e fica nessa paranoia de rodar os jogos a não sei quantos FPS. Cara, mas na hora você só quer jogar, irmão. Você desativa o FPS da tela, você nem sabe o que o FPS tá, você não tá nem aí pra FPS. Essa aqui é a verdade. Só quer jogar sem travar e sem lag. E isso aqui, essa placa, obviamente, vai te trazer. Porque é uma placa de vídeo também de alto escalão. Você pode ver até no Brasil. Ela é bem cara. Ela tá saindo a faz 2 mil reais. Bem carinha. Inclusive, eu tava deixando o link também dela no Brasil, né? Porque caso você esteja assistindo esse vídeo, talvez, depois das mudanças do Ali. Então, acho que eu vou deixar o link da maioria das peças no Brasil. Óbvio que tem peças, por exemplo, da Glo-Ai não vende no Brasil. Essa da Igna não vende no Brasil, né? Se vende é porque a galera compra lá e revende aqui. Mas, de forma oficial, não tem essas vendas. Então, eu vou tá botando ali, por exemplo, um CPU cooler similar, ou uma memória RAM similar. Vocês entenderam aí. O SSD, né? Aqui a gente já vai poder escolher de 1TB. Porque a gente já tem um pouquinho mais de dinheiro. Ao contrário do PC de 3 mil reais que nós tivemos que pegar, né? Um SSD de apenas 512GB. E aqui a gente já pega de 1TB. 1TB tá bom demais. O SSD de alta velocidade. Nessa placa-mãe, inclusive, tu vai conseguir usar, extrair toda a velocidade máxima desse SSD. Então, vai ser muito bom. Tu vai abrir os jogos muito mais rápido. Tu vai ligar teu PC. O PC vai voar, cara. Vai voar com um SSD desse que ele é muito rápido. Fonte Zonet. Continua com ela da GameMax, porque também já dá conta desse PC. Ainda sobra. É uma fonte de qualidade. Foi aprovada lá, pessoal, da Tech Lab. Então, fique tranquilo. E outra coisa, cara, já tá aqui direto do Brasil, estoque do Brasil. Então, vai vir com nota fiscal, tudo certinho. Porque essa loja aqui, pessoal, é da própria GameMax, tá? É oficial deles aqui do Brasil. Então, fique tranquilo, que vai vir até com nota fiscal, velho. E, obviamente, sem taxa, como já tá dizendo aqui na imagem, porque já tá no estoque brasileiro, pessoal. Então, não vende lá da China. Então, não vai passar pelo pessoal da receita. Já tá no Brasil, já tá com todos os postos pagos. Então, não tem isso que ser taxado. Essa fonte aqui é muito bonita, inclusive com esses cabos brancos, hein? E gabinete? Eu escolhi esse aqui da Galaxy, cara. Porque, cara, todo PC que eu vejo montado nesse gabinete fica muito bonito, né? E o nosso CPU Cool é branco, nossas memórias é branca, nossa fonte é branca. Então, eu acho que vai combinar demais aqui com esse gabinete. Então, eu acho que realmente essa máquina vai ficar animal, né? Inclusive, ele já vem com esses três fãs aqui na parte frontal. Bem legal esse gabinete. Eu achei muito bonito. Com certeza aí vai te satisfazer. Mas gabinete é a má escolha pessoal. Então, se você não gostar desse gabinete, fica aí à vontade pra escolher outro. Então, é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse daí. Esse aí foi a máquina de R$4.000. Esse aqui é o final da nossa minissérie. Montei um PC de R$2.000, de R$3.000 e agora esse de R$4.000. Deixa nos comentários o que você mudaria dessa configuração. E é isso, galera. A gente fica aí pro próximo vídeo. Então, é isso. O vídeo sai por aqui. Muitos vídeos assinam. Então, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.